Estamos de volta aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Já vai deixando o seu like, se inscreva no nosso canal, começando a semana daquele jeito, com o bate-pronto da Jovem Pan. E vamos falar do Neymar. Ele deu uma entrevista ao esporte espetacular da TV Globo. Essa entrevista, concedida em junho, só foi divulgada agora. E falou de Fernando Diniz, falou da Arábia Saudita, né? Essa nova realidade aí do Neymar, uma nova experiência. Carlinhos Lantelotti, mas o que mais chamou a atenção nessa entrevista do Neymar foi o momento que ele disse que viveu ao lado do Lionel Messi um inferno no Paris Saint-Germain. E nós temos aqui, com o Artur na tela, as declarações do Neymar para você. Abre aspas. Eu fiquei muito feliz pelo ano que ele fez, mas ao mesmo tempo muito triste, porque ele viveu os dois lados da moeda. Foi ao céu com a seleção da Argentina. Ganhou tudo nos últimos anos. E com o Paris Saint-Germain, viveu um inferno. Nós vivemos um inferno, tanto ele quanto eu. A gente fica chateado, porque a gente não está ali à toa. Está ali para dar o nosso melhor, ser campeão, tentar fazer história. Por isso a gente voltou a jogar junto. A gente se uniu ali para que pudesse fazer história. Infelizmente, a gente não conseguiu, fecha aspas, a declaração do Neymar, que ainda falou mais sobre o Messi. O Messi saiu do PSG de uma forma que, pelo futebol, ele não merecia isso. Por tudo que ele é, tudo que ele faz, quem conhece ele sabe. É um cara que treina, que luta, se perde de ficar bravo. E foi cobrado de uma maneira injusta, no meu modo de ver. Mas, ao mesmo tempo, fiquei muito contente por ele ter ganhado a Copa do Mundo. Como você falou, o futebol foi justo dessa vez. Já que a seleção brasileira saiu, o Messi merecia terminar a sua carreira assim, fecha aspas. Está aí, portanto, a gente já está voltando para a Rádio Jovem Pan em todas as plataformas. Estamos de volta pela Rádio Jovem Pan. Você que nos acompanha em toda a rede Jovem Pan News, combate pronto. E eu falava aqui do Neymar, nesse break para a rádio, a gente seguiu no YouTube. E eu estava aqui trazendo as declarações do Neymar, em entrevista ao programa Esporte Espetacular da Rede Globo. Ele disse que, tanto ele como o Messi, viveram um inferno no Paris Saint-Germain. Flávio Prado, o que falar dessa declaração do Neymar? Lembrando que o Neymar, nos últimos seis anos, em quase todas as temporadas, ele teve problemas de lesão no joelho, na maior parte das vezes, no pé. Teve vários probleminhas do Neymar que impediram que ele pudesse fazer uma temporada completa com o Paris Saint-Germain. E agora essa declaração. Ele e o Messi, de acordo com o Neymar, viveram um inferno no Paris Saint-Germain. Flávio. O Neymar, ele teve alguns bons momentos, não foi tudo aquilo que se imaginava, mas, na verdade, ele não foi contratado para... O importante era fazer o esquema do Catar, né? Fazer de conta que o Catar é um país interessante, que o Catar é um país democrático e tal. Então, aquela figura toda que eles criaram para justificar a compra da Copa do Mundo. Eles compraram votos dos caras da FIFA e tinham que justificar, então, como é que se leva uma Copa do Mundo para o Catar, né? E o Neymar foi um pano de fundo, era um jogador badaladíssimo, maior transação do futebol até hoje, saindo do Barcelona, que era um time super badalado e tal. Então, ele foi para lá, começou bem, depois a coisa não rolou legal, muito por essas condições mesmo que você falou. E o Messi... O Messi, ele já não estava legal, ele não queria sair do Barcelona, né? Então, por causa do prefeito financeiro da França. Foi jogar lá do lado do Neymar, amigo dele e tal. Mas, sinceramente, o Paris Saint-Germain é muito pequenininho para o Messi e o Neymar, né? Em 1970. O Paris Saint-Germain é um time de bosta, pô. E aí, dois jogadores desse nível, é muita coisa para o Paris Saint-Germain. É verdade, gente, é verdade. Falo sério. Pô, vai passar daqui a algum tempo, ninguém vai saber o que é o Paris Saint-Germain, pô. Na hora que os caras do Catar pararem de brincar lá, ele vai voltar a ser um time significante ao pé da torre. E Neymar e Messi são jogadores, principalmente Messi, são jogadores para a eternidade, pô. Entendeu? Então, pô, se eles não estavam felizes lá, fez muito bem. O Messi está brincando lá nos Estados Unidos. Ganhou ontem. Você viu quantas coisas... Eu estava lendo aqui, você viu? As celebridades que marcam para ir no jogo, para ver. Lebron Games. É. Ontem ganhou de 3x1, ele deu duas assistências, ele não ferrou. Mas diz que todo jogo do Miami é lista de celebridade para ver ele jogar. Olha que coisa linda. Uma delícia. O cara caminhando pela rua. Agora que tem um pouquinho de gente incomodando. Incomodando a entrada. Quer ver? Mas ele anda pela rua. Deixa eu ver a relação aqui, fô. O Neymar está ajeitando a vida dele lá na Ará. Mas ele vai voltar para a insignificância dele rapidinho. E, assim, o Vapeta citou o Messi lá nos Estados Unidos. Está fazendo sucesso estrondoso também, pelo que eu tenho visto. E esses dias nas redes sociais, até chamou a atenção. Porque o técnico tirou o Messi do jogo e todo mundo foi embora. Lógico. Todo mundo foi embora. É lógico. É para ver ele, não é para ver nem o jogo. Ou para saber do Inter Miami. Ninguém nem quer saber. Foi na Disney e mandaram ao Mickey e eu juntar. É o que eu falo. Pô, pelo amor de Deus. Todo mundo foi embora. O Inter Miami não existe. Ele era o último colocado da liga dele lá. Então, é um negócio... O Messi é que é o Messi. Não é o Inter Miami. É a mesma história. Não é o Paris Saint-Germain. Era o Neymar. Era o Messi. Agora acabou. Vai voltar para a significância dele, pô. E o Inter Miami é a mesma coisa. O Zico agora é o nosso companheiro aqui na Jovem Pan. Todas as quintas-feiras, a partir das 22 horas, você acompanha o Resenha do Galinho. Toda semana, uma personalidade do mundo do esporte sendo entrevistada aí pelo Zico. E o Neymar, nessa entrevista, ele reafirmou o desejo de conquistar uma Copa do Mundo, mas citou o Zico para dizer que isso não pode interferir na carreira dele, de alguma forma. Nós temos aqui a declaração do Neymar. Peraí, já botou jogo rápido aqui. Sabe aqui a relação jogo rápido. Olha quem foi para ver o Messi jogar. Só falar que eu só... Foi Leonardo DiCaprio, James Mihaly, lá do basquete, Lebron James, Selena Gomes... Hollywood em peso. Os caras estão indo no jogo para ver o público. O Príncipe... Daqui a pouco vai ser isso. O Príncipe Mihaly. E tem um monte de ator aqui que se eu falar o nome dos atores aqui, meu Deus do céu. Deixa quieto, deixa quieto. Vai dar, vai dar. Vai ter ingresso para ver o jogo e ingresso para ver o público. Foi igual o Marcelinho. O Marcelinho saiu machucado no jogo, falou lá da brincadeira nossa. Ficou no banco. Aí saiu uma falta. Estava dois a dois. Foram uns 30, 40 minutos de jogo. Saiu uma falta aos 38. Eu chego para o Oswaldo e falo, deixa o Marcelinho. Ele entra e bate a falta e sai. Você não tem com isso de jogar, mas bate a falta. Aí o Oswaldo falou para mim, eu quero ganhar do Real Madrid. Eu digo, eu só trouxe. Tem 40 mil pessoas aí. Vem para ver. Vem para ver quem... Vem para ver o Marcelinho, chocado e está. Não, Marquinhos, eu quero ganhar do Real Madrid. Cala, não sabe nem fazer espetáculo. Sai, sai, sai. Dá para puta que o Padre e o Oswaldo. Sai de cara. Fala a verdade. Esse momento... 23 anos depois. Esse momento foi muito bom. Deu 30... Você viu? Deu 30 mil pessoas lá para ver o quê? Me fala. Tem cara que não sabe participar do espetáculo. Não, você imagina o técnico tirar o Messi, que você falou. O cara vai para ver o Messi. O Inter Miami, ninguém entendeu nada, né? Na hora, no momento ali, a reivindicação. A gente só entendeu que você queria que o Marcelinho entrasse em campo. Para bater a falta. Para bater a falta. Aí não deixou o Marcelinho entrar para bater a falta, mas deixou... Depois da falta, meteu o Marcelinho. Ô, Pedro. O interesse do Inter Miami é assim, ó. Com o Messi, 500 dólares, 100 Messi. Damos 100 para você ir. Lógico, esse é o nível do Inter Miami. Eu estou de brincadeira. A gente aqui no começo do programa lembrou do Oswaldo, por conta do episódio de Gabriel Jesus, né? Que teve aquele torcedor imitando o seu baulista. Põe o Gabriel. Põe o Gabriel. E aí ele fez ali na entrevista o que ele acabou fazendo, imitando o torcedor. E o Vampeta também no ouvido. Coloca o Marcelinho, pô. Vai estragar a festa, né? Igual o Vampeta fala, né? O maior jogador da história do Corinthians, né, Vampeta? Você fala? Coloca o cara para bater a falta. Enfim. E bate falta, né? A gente já viu todo o talento, né? O pé de anjo, o Marcelinho em carioca, né? Não sabe bater falta, né? Brincadeira, euericamente. E o Vampeta também está de parabéns, hein? Porque o pessoal focou naquele lance da sua queda, Vamp, mas não focaram nas enfiadas de bola, nas trivelas, né? Eu sou um cara que... Parabéns, hein? Não perdeu a qualidade. A Greg, o Messi, o Messi furou nas pessoas. Você é o cara, o Messi, o Vamp. O negócio do Imbali botou... Vamos lá. Até esqueci. Zico. Ele falou do Zico. Ele disse que tem o desejo ainda de conquistar uma Copa do Mundo, mas citou o Zico. No sentido de que se conquistar a Copa, se não conquistar a Copa, isso não vai justificar a qualidade dele ou determinar o jogador que ele é. Tá aí, abre aspas. Eu espero conquistar a Copa do Mundo. Cara, eu espero. Espero, obviamente, que um dia eu possa conquistar o meu maior sonho, que é conquistar a Copa do Mundo. Isso é óbvio. Mas, às vezes, isso não acontece. A gente tem um cara no Brasil que é um ídolo máximo, um dos maiores nomes da história do país, do Brasil, que é o Zico. E ele não tem uma Copa do Mundo. Isso não justifica a qualidade e o dom que ele teve. Isso cabe da mesma forma comigo, fecha aspas. O Zico é um jogador, Flávio Ivamp, que o Neymar pode se comparar nessa situação? Sim. Eu acho que sim. Eu acho que são os jogadores que passam para a história. E digo mais, quando ele fala isso, a gente pode acrescentar alguns nomes fantásticos, como o Johan Croft. A gente pode acrescentar Cristiano Ronaldo, Eusébio. Jogadores extraordinários que não ganharam a Copa. Azar da Copa. E teve o Anderson Polga e ganhou a Copa, pô. Não, não adianta, gente. Isso é uma bobagem. Isso aí é uma questão de momento. E sem desmerecer o Polga, tá? Foi um nome que veio na cabeça. O Cuchufo ganhou a Copa do Mundo com a Argentina em 86. Porra, o Cuchufo ganhou, o Zico não ganhou. Então, quer dizer, o Cuchufo jogou mais que o Neymar, mais que o Croft. Mais que o... Isso aí é minimizar uma situação, entendeu? Então, tem um monte de jogador que não ganhou a Copa. Azar da Copa do Mundo, ela ficou menor. Se o Zico tivesse vencido uma Copa, seria bom para a Copa. Se o Croft tivesse vencido uma Copa, seria bom para a Copa. Então, não ganhou o azar da Copa. É paciência, é uma pena. Lembrei agora, me viu na cabeça, o Edilson falando do Messi uma vez. Antes do Messi conquistar a Copa do Mundo, vai jogar mais do que eu, tem que ganhar a Copa do Mundo. Foi Edilson. É uma... É muito bom. Me viu na cabeça isso que você falou. É, na gozação também. Mas é minimizar, é limitar tudo a Copa do Mundo. Sinceramente, eu acho que o Champions é a mais importante Copa do Mundo. Eu acho, mas isso é. Rapidinho, o Neymar pode se comparar ao Zico? O meu Neymar, eu boto na minha relação entre cinco maiores da história. O meu futebol brasileiro. Pelé, sempre falo. Pelé, Zico, Romário, Ronaldo e Neymar. Estamos de volta com o Bate Pronto. Ainda falando de seleção brasileira, Neymar agora é o assunto. Está de volta a seleção. Se apresentou na noite desta segunda-feira no hotel onde a delegação do Brasil está hospedada em Belém. E o Neymar está, sim, à disposição do Fernando Diniz para as duas primeiras rodadas das eliminatórias para a Copa. O atacante estava com um curativo na mão direita, né? Esse é o destaque da apresentação do Neymar ontem no hotel, os colegas que acompanharam de perto. E a convocação marca o retorno do craque à seleção depois de deixar em dúvida a sua continuidade diante de toda aquela tristeza, depois da eliminação, algumas declarações que o Neymar deu depois do Mundial disputado no Catar. O Neymar está um gol de passar Pelé e se isolar como o maior artilheiro da seleção brasileira, de acordo com as contas da FIFA. No empate por um a um com a Croácia, ele igualou Pelé com 77 gols. O rei soma 95 em números absolutos, de acordo com a CBF. Precisou de 91 jogos para atingir a marca, enquanto o Neymar já soma 124 jogos. A diferença entre as contas da CBF e da FIFA é pelo fato de a entidade máxima do futebol não levar em conta amistosos contra clubes e combinados, que tinha bastante na época do Pelé, né? Algumas excursões aí e tal. O técnico do Al-Hilal, Jorge Jesus, a gente até comentou aqui no programa, chegou a discordar da convocação do Neymar e não o utilizou no clássico com o Al-Itirá na última sexta-feira, apesar do jogador já estar treinando normalmente e sem queixas há uma semana. O Fernando Diniz falou sobre o Neymar. Nós temos aqui com o Artes Tudo na tela as aspas do professor Fernando Diniz. Tá aí, abre aspas. De fato, o Neymar externou todas essas coisas, tanto o desejo de a gente trabalhar junto e lá no início a vontade de repensar a participação dele na seleção. Conversei com ele recentemente e ele se mostrou muito disposto, extremamente feliz pela oportunidade de a gente construir uma história aqui na seleção. Tá aí, Fernando Diniz é um novo ciclo, é um novo comandante, ainda tem o Carlo Ancelotti para chegar lá na frente. É um novo recomeço para o Neymar agora e como que o Diniz, Bruno Prado, pode potencializar o Neymar nessa seleção? Jogando mais centralizado, como já vinha jogando com o Tite mais ou menos, desloca o Neymar para a beirada do campo. Existe alguma maneira de potencializar o Neymar nessa seleção, Bruno Prado? Eu acho que ele vai jogar pelo meio. O Diniz, ele gosta de jogadores técnicos, o jogo que ele incentiva, que o jogador crie, que o jogador tenha liberdade para a sua qualidade. Todo mundo entende, o Vinícius Júnior entende o Neymar por dentro. É, eu acho que é isso. Inclusive, nesses jogos que o Vinícius não está, eu imagino ali, do meio para frente, a gente ainda não sabe, né? Ele vai começar a treinar agora. Casimiro, Bruno Guimarães, Neymar, Rodrigo, Martinelli e o Richarlison. Eu imagino que ele vai começar assim. Vamos ver nos treinamentos aí se vai confirmar, mas o meu palpite é que ele vai iniciar com essa formação ali do meio para frente. Ainda mais agora com o Vinícius Júnior fora, né? Então, assim, fica perigo. Eu acho que vai o Martinelli na ponta ali. Fica essa pergunta, como que o Diniz vai escalar essa seleção brasileira na sexta-feira? O Pomo, o Gabriel Jesus. É o que o Gabriel Jesus chegou agora. Se fosse para utilizar o Gabriel Jesus, já teria ido nos 23, né? É, aí podia brigar o Richarlison. É isso aí, para mim, o Pomo, o Rodrigo e... Agora, se o Neymar não jogar? Ou foi o Veiga? É o Veiga. Veiga por dentro, né? Se o Neymar não estiver bem, o Neymar ainda não estreou no Rilau, né? Ele fez um amistoso com o Paris Saint-Germain, já nessa pré-temporada, contra o time coreano, mas jogo oficial ele não joga há um bom tempo. E a cozinha? E lá atrás? E tem Danilo, né? Imagina o Alisson, Danilo, Marquinhos. Aí o outro zagueiro, uma dúvida, né? Seria o Militão, mas o Militão se machucou. Aí ele tem o Gabriel Magalhães, o Ibanhos e o Nino. Aí, sinceramente, eu não sei o que ele vai escolher. Você tem surpresa de botar o Nino ou não? Não, a gente conhece ele, trabalha com ele. E na esquerda, Lodge e o Kai Henrique também acham que tem uma dúvida. Ele trabalhou com os dois, né? Ele trabalhou com o Lodge no Atlético Paranaense, com o Kai Henrique no Fluminense. Ele trabalha no gol. Talvez seja o Ederson. Mas ele gosta, o tipo de goleiro que ele gosta, só dois baita goleiro, óbvio, né? Mas pelo estilo Diniz, talvez ele coloque o Ederson que tenha uma saída de jogo com os pés melhor que o Alisson. E é do mesmo nível em termos de defesa. Eu acho que, talvez, talvez ele faça a sua opção pelo Ederson. Veja essa possibilidade. A última partida oficial do Neymar foi disputada no dia 19 de fevereiro contra o Lille pelo Campeonato Francês. Na ocasião, ele deu uma assistência, marcou um gol na vitória do Paris Saint-Germain, 4x3. Na temporada atual, ele entrou em campo no dia 3 de agosto. Fez dois gols na vitória por 3x0 num amistoso lá na Coreia do Sul. Amistoso, portanto, né? Como eu disse, a última partida oficial lá em fevereiro, na temporada atual, só disputou basicamente um amistoso, o Neymar. Flávio, Fernando Diniz e Neymar agora juntos, essa combinação aí. Eu acho que você tá um pouco ansioso aí pra ver esses dois trabalhando, né? Eu também. Será que o Diniz pode tirar alguma coisa a mais do Neymar na seleção brasileira, Flávio? Eu acho que sim, Pedro. O Diniz, ele costuma potencializar os jogadores, né? Normalmente, você vê, os times que ele joga, ele faz, ele potencializa. Você olha o Aldax, né, do Vampeta, não tinha nenhum jogador interessante, ele potencializou aquele time. O São Paulo, não tinha jogador nenhum, era um time horroroso de São Paulo. Ele, sem nenhum jogador, ele acabou potencializando, pegou o moleque da base, mudou alguns jogadores de posição e potencializou o time. E o próprio time do Fluminense. Se você olhar, não é um time de jogadores espetaculares. Ele consegue tirar mais dos jogadores. A gente citou aí alguns exemplos do Caio, que ele colocou de lateral. A gente lembra do Léo Pelé, que ele... Bom, o Léo Pelé é o que o São Paulo tinha. Foi o melhor que ele conseguiu, que se conseguiu ali naquela oportunidade e foi útil pro São Paulo. Eu acho que ele vai conseguir criar pro Neymar uma situação a mais favorável possível, já que, óbvio, que ele entende que o time do Brasil tem que jogar. O Neymar é o jogador mais importante e o trabalho vai ser em cima do jogador genial, como ele diz. O Neymar é uma aberração do futebol, de tão bom. Então, ele vai dar ao Neymar todas as condições pra que ele faça o melhor possível. Agora, o problema do Neymar são as condições, né? Machucado, ninguém consegue trabalhar. Doente, ninguém consegue trabalhar. Se o Neymar tiver a felicidade de parar de se contundir, ele tem muita coisa pra dar, muita coisa. Se ele continuar se machucando, não tem jeito, né, Pedro? Um machucado não dá pra fazer nada. Mas acho que o Diniz e o Neymar podem dar muito certo, sim. Porque o Diniz gosta de jogador com talento e o Neymar é talento puro, né? Então, acho que pode dar um samba legal isso aí, sim.